Salve rapaziada, beleza? Mais um vídeozinho de Leite CB300 Então a situação é a seguinte Estou voltando só da moto original Está aí o retrovisor Já coloquei a seta dianteira Tudo original Porque Está tendo uma Umas blitz Muito complicada Batalhão na porta de casa Está tudo complicado E Eu fui pego na blitz Disse que colocar o descapamento original Tem um vídeo anterior aí Vocês vendo aí E é o seguinte A partir do dia 1º de janeiro Está proibido Em todo o território brasileiro O uso de Lâmpada LED Ou qualquer outro tipo de lâmpada Que não seja original Característica do veículo Então Eu coloquei todo original Querei até a lâmpada azul Que é a super branca E vou esperar para ver o resultado Para ver como fica E Se não for proibido por ela Eu volto ela de novo Porque essa amarelinha aqui Charopa a gente anoe Então Vamos ver Eu estou indo buscar O paralama traseiro da minha moto Que o paralama Desde que eu tirei da loja Eu cortei o original É a única peça que eu não tenho Então eu estou indo buscar Beleza rapaziada Vamos A gente vai trocando ideia aí Vamos conversando E Já que eu mostro Montando A Rabeça De volta O paralama de volta E Eu Hoje ainda Vou fazer Terminar Finalizar o vídeo Da manutenção Fizendo aí É Um pouco depois Do meio do ano Eu sabia Que essa história da lâmpada Ia acontecer Eu tinha esquecido disso E Os policiais estão pegando no pé Principalmente Dentro da cidade Porque realmente Tem muita Gente Estorando Escapamento à toa Aí Está demais Realmente está demais mesmo Eu escuto É Eu não faço parte desse grupo Mas realmente está demais A nossa cidade tem Amusado mesmo Tem que pegar no pé mesmo Infelizmente Eu estou pagando Por um preço Que Não é eu que faço Mas Alguém tem que pagar Alguém paga o passo E eu também Então vamos lá Eu vou baixar a biseira Vou mostrar o devite Que eu vou pegar esse dado aqui Então rapaziada Beleza Seguinte Coloquei o paralama original Está ali A seta original Tudo original de volta Rapaz Eu estou filmando esse pedacinho Aqui para vocês verem Olha que chicotinho Top que o meu filho fez Não ficou um fio parecendo Olha só Fala a verdade Ficou muito show Parabéns 10x0 Olha aqui cara Esse é o trabalho do Diegão Olha Show de bola É ele que gosta de fazer essas coisas Olha Brincadeira Não ficou um fio parecendo Com a fita Como é que é? Malha náutica Malha náutica Perfeitinho Já testamos Tudo funcionando Eu vou só dar uma limpadinha Nos barras aqui Que ainda é daquela chuva Que eu peguei Esse barra aqui Para vocês verem Quando estourou O relé de partida Onde veio o barro Então eu vou dar uma limpadinha aqui Já inverti Já tirei a rabeta Slim Voltou para a original E pão no gato Caramba Ficou muito show 10x0 Olha ele ali Olha lá Os curvadores 0x12 No peito Está aí Beleza? Então rapaziada Para finalizar A história está aí Terminei Montadinha São exatamente 10h20 Finalizei Está tudo aí Impecavelmente Original Rabeta Está aí Tudo certinho Toda Acabei de lavar Aí amanhã cedo Eu dou uma Lubrificada na corrente Eu dei um óleo agora Só para Está aí Finalizado Beleza? Totalmente original Tchau 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 Tchau